Eu gosto quando alvorece Porque parece que está anoitecendo E gosto quando anoitece que só vendo Porque penso que alvorece E então parece que eu pude Mais uma vez outra noite Reviver a juventude Todo boêmio é feliz Porque quanto mais triste Mais se ilude Eu gosto quando alvorece Porque parece que está anoitecendo E gosto quando anoitece que só vendo Porque penso que alvorece E então parece que eu pude Mais uma vez outra noite De reviver a juventude Todo boêmio é feliz Porque quanto mais triste Mais se ilude Esse é o segredo de quem Como eu vivi na boemia Colocar no mesmo bar Realidade e poesia Rindo da própria agonia Vivendo em paz ou sem paz Mas pra mim tanto faz Se a noite ou se é dia Pra mim tanto faz Se a noite ou se é dia Pra mim tanto faz Se a noite ou se é dia Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Sim Se a noite ou se é dia